Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Hoje a lei da gravidade vai invadir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda em vina, menina, pra depois descer Toda bunda que joga pra cima vai ter que descer Joga essa bunda em vina, menina, pra depois descer Bumbum no chão, Bumbum no chão, cola no chão, cola no chão, gruta no chão, gruta no chão Só pra depois desse imburso Bumbum no chão, Bumbum no chão, cola no chão, cola no chão, gruta no chão, gruta no chão, gruta no chão Só pra depois desse solinho It is crack Aquele solinho maravilhoso né Segura mais um aí, espintina, e joga E não dá em nada e quiser qualquer coisa Hoje a lei da gravidade vai partir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Hoje a lei da gravidade vai partir esse lugar Hoje a lei da gravidade vai dominar você Toda puta que joga pra cima, vai ter que descer Joga essa puta e filha, menina, pra depois descer Toda puta que joga pra cima, vai ter que descer Joga essa puta e filha, menina, pra depois descer Bumbum no chão, bumbum no chão, cola no chão, cola no chão, gruda no chão Só desce pro jejum, bumbum no chão, cola no chão, cola no chão, gruda no chão, gruda no chão Desce pro jejum, solinho, chama no solinho Aquele solinho maroto, né? Esse solinho pouca, não sai da mente Léo Santana